Você pagaria uma grana preta pra voar no porão de um avião? Hoje a gente vai comentar duas notícias diferentes que saíram na mídia semana passada. Eu deixei o link dessas matérias aí na descrição. A primeira é do CEO da Qantas que disse que gostaria de criar uma classe diferenciada para os voos de longa distância em que tem pouca carga no avião e ele queria aproveitar esse espaço do porão pra pôr camas ou um espaço pras pessoas poderem andar. Pô, se a Qantas não tem bagagem e anda voando de porão vazio, tem algo errado no modelo de negócios da Qantas. Transportar carga é até 5 vezes mais lucrativo do que transportar passageiros. Porque pelo mesmo volume ocupado por um passageiro, você cobra bem mais pela carga e não precisa da comida, não precisa da água, não precisa ter um comissário de bordo atendendo aquele pedaço de carga. Então, a menos que o CEO esteja pensando em cobrar 5 vezes mais pra uma primeira classe no porão, que aí poucas pessoas estariam dispostas a pagar, então eu acho que essa ideia não vai sair do papel, não. A outra ideia é pior ainda. Saiu no blog Airway. Ela diz que a Zodiac se juntou com a Airbus pra comercializar módulos para o piso inferior das aeronaves com leitos para passageiros. A ideia é criar uma série de ambientes encaixados no compartimento de carga dos aviões para os passageiros usufruírem durante uma permanência típica da aeronave em solo, como em momentos antes da decolagem ou durante conexões. Mano, eu tive que ler duas vezes pra entender isso aí. Como assim você vai inutilizar uma parte do porão de carga do avião só enquanto você aguarda uma conexão? E por que raios que você ia guardar uma conexão dentro do avião? E não num lugar mais arejado assim numa sala VIP? Isso não faz o menor sentido. O caso da Quantas ainda poderia ser viável, mas esse da Airbus nunca vai ver a luz do dia. Já nasceu morto esse projeto. Porque é o seguinte pessoal, apesar de parecer uma grande novidade, um módulo no porão, não tem nada de novo nisso. Os sarcófagos que hoje em dia os comissários usam pra dormir, nada mais são do que um módulo no porão de carga do avião. Só que isso se tornou tão economicamente não viável. Porque isso diminui espaço no porão pra levar carga. Porque as empresas aéreas que possuem esse tipo de sarcófago estão modificando os aviões e transferindo esse módulo que fica no porão pra parte de cima, pro teto do avião. E aí libera espaço pra carga. Outra coisa, esses módulos precisam ter um sistema de extinção de fogo, um sistema específico de ventilação e também tem que ter uma saída de emergência. Então pra que incluir toda essa complexidade pra um passageiro esperar uma conexão, gente? E quem é que vai pagar o preço disso? Baseado no que a gente conhece dos sarcófagos que são instalados no porão, a minha opinião é que essa ideia nunca vai sair da prancheta de um estudante de design lá da Airbus. Você vê só, tem muita notícia assim que sai na imprensa, assim, faz um estardalhaço, vira viral. Eu recebo no Twitter muitos links, ah, comenta essa matéria, comenta essa matéria, mas algumas coisas pra quem trabalha na aviação não faz o menor sentido. Só faz sentido assim pra aparecer em notícia, sabe? Avião com piscina, avião sem janela com projeções de estrelas e não sei o que lá. Então eu resolvi comentar esse lance do porão só pra vocês terem uma ideia, assim, que não é uma coisa fácil, sabe? É muito complexo, tem muitas outras coisas envolvidas e é legal quando aparece só na notícia, assim. Mas na vida real é totalmente diferente. Tá legal? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.